A chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida não tem mais sapato baixo Vestido bem citado Não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 Sua mãe abençoada, só está pensada Só vive suspirosa, sonhando acordada O pai leva o de novo e a filha aguentada Não pode não estuda Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar